Foi revogada essa lei que dava direito aos idosos a serem isentos de pagar o IPTU. Vereador, por que realmente foi revogada essa lei que dava esse direito aos aposentados, enfim, a quem é idoso? Então, vou tentar explicar de uma forma bem menos técnica, senão vai acabar as pessoas não entendendo. O que aconteceu? No ano de 2017, vendo essa dificuldade que o idoso tinha que vir fazer o seu documento para depois, no ano seguinte, vir aqui para pegar a isenção, para fazer esse trabalho, a gente mandou um anteprojeto para o Poder Executivo, pedindo que isso já fosse isentado. E também aumentando um pouco a metragem, porque tem muito idoso, tinha um terreno grande, porque veio para cá muitos anos atrás, então tinha o valor venal e o valor da metragem. Então, o nosso projeto nesse primeiro momento era para poder adequar isso. Mas daí surgiu uma outra vontade dos vereadores, o vereador Lauro até, que era sobre o Loas, e aumentar também para dois salários mínimos, que antes era só uma isenção. Então, o aposentado que ganhasse até dois salários mínimos, ele estava isento, essa era a proposta, e foi encaminhado o projeto pelo Executivo, que quando a gente faz um anteprojeto, ele vai para o Executivo, o Executivo analisa e manda o projeto. Beleza, deu tudo certo, tudo bacana, só que o Poder Executivo não fez o impacto financeiro. Então, tudo que se faz hoje precisa ter esse impacto financeiro para mostrar que não vai afetar as contas da Prefeitura. E com isso, houve uma denúncia no Ministério Público, foram chamados o Poder Executivo lá, dizendo que eles iriam ser responsabilizados se esse pagamento não fosse cobrado, porque não fizeram estudo financeiro. Então, teve esse problema, e daí mandaram a revogação para cá, teve que ser revogada, mas aí não mandaram uma nova lei para poder adequar a situação dos aposentados. Foi isso que aconteceu de uma forma bem simples de explicar. Então, na verdade, foi um erro que teve o Poder Executivo não mandar essa lei com estudo, com impacto financeiro, e teve que ser revogada, e não mandaram uma nova lei também para poder votar e para poder isentar. Então, daí o que acontece? Existe o trâmite e acabou atrapalhando. O Ministério Público também não é contra o aposentado, ele é contra essa irregularidade na lei. É bom deixar isso bem explicado, que é obrigatório ter isso. Então, não veio de lá para cá, eles têm que agir dessa forma de fiscalização. Mas, vereador, nesse ano de 2019, vocês podem novamente buscar atualizar essa situação para que o idoso tenha essa isenção ou não cabe mais nada a ser feito? Para 2019, a gente tem que ser sincero, eu acho que não consegue, vai ter que ser pago, porque não mandaram essa lei em 2018, no final de 2018, não se votou. Então, o que acontece? Eu acho que não vai conseguir a isenção e vai ter que se mandar. Nós pedimos, no final de 2018, para mandar a lei para a gente votar e não mandaram. Então, agora a gente precisa que o Executivo mande a lei para cá, regulamentando tudo certinho essa questão dos idosos. Vereador, nós já estamos no início de fevereiro, os trabalhos na Câmara Municipal voltam a ser anormal a partir de que dia? A partir de segunda-feira, do dia 4, os trabalhos aqui vão ser normalizados com as sessões. A gente já está trabalhando desde o dia 7 de janeiro, em cima de alguns projetos, mas o Poder Legislativo, todo mundo aqui, começa a trabalhar dia 4. O horário da sessão continua o mesmo? É, as comissões pela manhã, a partir das 8 horas, as comissões se reúnem para debater os projetos e às 3 horas da tarde, a sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores no Plenário. E aí E aí